Os planos de Deus São maiores que os meus Ele vai fazer o melhor por mim Ele vai além do que eu posso ver Ele faz o que eu não posso fazer Os planos de Deus São maiores que os meus Ele vai fazer o melhor por mim Ele vai além do que eu posso ver Ele faz o que eu não posso fazer Deus vai cumprir os seus planos em mim Ele vai fazer o que lhe abraça Sou pequeno e falho Mas Ele é Deus Ele só faz o melhor pelos seus Acredito sim Acredito sim Acredito sim Que Deus vai fazer O impossível em meu viver Os planos de Deus São maiores que os meus Ele vai fazer o melhor por mim Ele vai além do que eu posso ver Ele faz o que eu não posso fazer Deus vai cumprir Deus vai cumprir os seus planos em mim Ele vai fazer o que lhe abraça Sou pequeno e falho Mas Ele é Deus Ele só faz o melhor pelos seus Acredito sim Acredito sim Acredito sim Acredito sim Acredito sim Que Deus vai fazer O impossível em meu viver Apesar das circunstâncias Apesar das circunstâncias Apesar das circunstâncias Acredito sim Acredito sim Que Deus vai fazer O impossível em meu viver Acredite irmão Acredite que os planos de Deus na tua vida São planos de vitória Planos de alegria E mesmo que pareça impossível Tenha certeza que apesar das provas que tu tens passado Ele vai cumprir na tua vida As promessas que Ele te fez Acredite Acredito sim Nós acreditamos em Ti, Senhor Aleluia Eu acredito sim Que Deus vai fazer O impossível em meu viver O impossível em meu viver O impossível em meu viver Acredito sim Os planos de Deus São maiores que os meus Ele vai fazer o melhor por mim Ele vai além Do que eu posso ver Ele faz o que eu não posso fazer Ele vai além do que eu posso ver Ele vai além do que eu posso ver Ele faz o que eu não posso fazer Deus vai cumprir Ele vai fazer o que lhe abraz Sou pequeno e falho Ele é Deus Ele só faz o que lhe abraz Ele só faz o melhor pelos seus